Fala DJ Marcelo Doni, dia 11 ou 12 de abril, acho que é 12 né, vou começar a minha caminhada aqui ó, praia grande, liberou tudo geral, um abraço pra você, água limpinha, que delícia ó, muito bom, muito bom, muito bom meu guerreiro, um abraço pra você DJ Marcelo Doni, que Deus te abençoe.